O Monte Cristo Sanduíche é um sanduíche sensacional, criado pela Disney em 1966, lá na Disneyland de Anaheim. Mas, tá vendo? É um sanduíche de presunto com queijo, mas ele tem esse molho secreto no qual ele é imerso antes de ser frito. Não é frito em imersão, mas é frito. Depois, ele é polvilhado com açúcar de confeteiro. É muito gostoso. Está aqui a história deles, etc. Mas, não foi na Disney que eu vi, não. Tem um seriado que eu e a Mergulhinha apreciamos muito, que é o The Good Witch. Good Witch. Witch você pode traduzir como bruxa, como feiticeira. Então, é uma feiticeira boa. Já que é uma família de Middleton. Que... Elas... Tem alguns dons. Tem alguns dons. Aí tem que ver o seriado. Eu gosto muito. Acho que estou na temporada 5, se eu não me engano. Então, eu não tenho problema de ir na Disney, não. Eu faço aqui em casa mesmo e daqui a pouco estarei saboreando. Esse é o famoso sanduíche Santo Cristo. Tá? É um sanduíche muito apreciado por americanos. Principalmente na cidade de Middleton. Mas, por enquanto, só tem presunto, queijo e muita manteiga do lado de dentro. Ah, não é ainda o Santo Cristo. Você precisa ver que existe um molho secreto e depois ele será assado. Quem viver, verá. Bom, a mergulhinha já trouxe pra eu experimentar. Tá vendo? Ela fritou lá na frigideira. Aqui está o meu copo e o dela. Então, se vocês me dão licença, vou sabonhar. Gente, é muito bom. Minha metade já foi. Ha, ha, ha.